Olá meus amigos, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, bom sabadão para todo mundo, criptoestil para gravar suas palavras de recuperação no aço, criptoBR para comprar sua trezor one e ter a pré-venda está prevista para outubro, esse lote, tá? E bitcoin trade para você comprar bitcoins a partir de 50 reais nos finais de semana também. Bom, vamos lá, garoto de 17 anos é preso, acusado pelo hack de bitcoin do Twitter. Antes disso eu queria falar que eu fiz uma live antes de ontem com o pessoal do WebBitcoin, eu vou mostrar para vocês aí, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tá aqui, então foi bem legal, tá? Eu conversei com o pessoal da WebBitcoin e tem quase uma hora aí de conversa, vai estar na descrição do vídeo. Agora vamos voltar aqui para a notícia do dia. Bom, um americano de 17 anos, o Graham, 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 Ivan Clark, de 17 anos, foi preso nessa sexta-feira, dia 31, o pessoal acusando dele ser o mentor do ataque que ocorreu no Twitter no último dia 15. Então, o hacker de Twitter com o bitcoin, na verdade não hackearam o bitcoin, tá? Todo mundo confunde essa, a blockchain do bitcoin nunca foi hackeada. Acontece que ele pegou várias contas famosas, tá? E pedia, igual se você já viu esse golpe também aqui no meu canal, porque o YouTube permite esses anúncios, denuncia o anúncio, tá? Só cuidado para não denunciar o vídeo. Geralmente eles colocam, tipo, grandes celebridades, Obama, Elon Musk, enfim. Um monte de celebridade falando que eles vão, por causa do coronavírus, vão dar o dobro do que você doar. Tipo, eles vão doar 200 bitcoins se você mandar um. Se você mandar um, você recebe dois. Enfim, é golpe puro e simples, tá? Eu não desativo aqui do YouTube para vocês verem esse tipo de golpe. Como o meu público é basicamente aqui do Brasil, então não é afetado, mas o pessoal de fora sim. E para ver se assim, né, o YouTube toma consciência e retira esses anúncios. Então, voltando aqui na reportagem, tá? Na ocasião, o problema de segurança no microblog permitiu a invasão de dezenas de contas de pessoas de renome internacional. Contas da Apple, como eu falei, Elon Musk, Bill Gates, entre outras, estavam nas vítimas que foram usadas para postar mensagens de golpes com criptomoedas. O caso se transformou uma vergonha para o Twitter, que teve sua segurança questionada. Várias empresas de tecnologia, segundo a New York Times, o garoto estava sendo rastreado antes do ataque. De acordo com o jornal, em abril desse ano, Clark teve mais de 700 mil, cerca de 3,5 milhões, em bitcoins apreendidos pelo serviço de sequestro dos Estados Unidos. Na justiça americana, o jovem acumula mais de 30% de criminais entre fraudes. Acusados no Twitter. De acordo com a Procuradoria do Estado de Califórnia, a entidade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os outros acusados da participação do hack Twitter foram Mason Shepard, uma britânica de 19 anos, investigada por conspiração em cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e acesso ilegal a computadores. Nima Fazelli, americano de 22 anos, por ajudar a favorecer o acesso internacional a computador protegido. Terceiro acusado em escrever o departamento, é um jovem, supostamente, devido às leis federais, não foi identificado no documento. O procurador do Estado da Califórnia disse que está empenhado para provar a culpa de Clark. Quem engana as pessoas e toma seu dinheiro, está sempre errado. Óbvio. A única forma de você ganhar bitcoin é trabalhando, fazendo trade honestamente. Um golpe tem que ser preso mesmo, óbvio. E ainda eles mandaram recado para os infratores. Esteja você tirando proveito de alguém pessoalmente, ou na internet, tentando roubar dinheiro ou criptomoeda, é fraude, é ilegal e você não vai se safar. Tanto no comunicado da procuradoria, em declaração no YouTube, o procurador atuando do descrito do lado da Norte da Califórnia, deixou seu recado aos hackers. A ação de hoje demonstra a alegria dos nefastos hackers por diversão ou lucro em um ambiente seguro não vai durar muito. Em resposta a ação rápida das autoridades, um porta-voz do Twitter comunicou. Agradecemos as ações rápidas da polícia nessa investigação e continuaremos a cooperar à medida que o caso avance. A agilidade, no caso, também foi inatecida pelo trabalho dos investigadores. O agente especial do FBI disse que, embora as investigações desse tipo possam levar anos, nossos investigadores conseguiram prender esses hackers em questão de semanas. Eu falo que o pessoal, com toda essa inteligência jovem, em vez de utilizar isso de forma honesta para ganhar dinheiro, dinheiro não, vai de outra forma tentando usar o golpe com criptomoedas, que não foi o propósito das criptomoedas, você utilizá-la para golpes. Então, eu apoio esse tipo de intervenção, no caso, prisão, porque evita mais pessoas de tentar roubar os outros. Claro, podia ter outras formas, né? O certo seria a conscientização, mas enquanto as pessoas não têm todo o conhecimento das criptomoedas, eu mesmo, no começo, caí em golpes. Então, com isso, e se aproveitando de pessoas agora, né? Aproveitando dessa pandemia do Covid e tal, eu sou contra o Estado, vocês sabem disso, mas nesse caso aqui, eles agiram corretamente. E também, o pessoal avisou que ataques a corretoras também vão ser investigados. E como eu sempre falei, igual tem um espelho ali, dá uma olhada no espelho, olha lá e se pergunte, alguém me daria Bitcoin, dinheiro de graça? A resposta foi não. Filho, ninguém vai te dar nada de graça se você não trabalhar, se você não buscar seus sonhos, se você não ir atrás. Um garoto de 17 anos, olha aí. Por isso que eu falo, você tentar pegar um atalho para qualquer forma, seja em Bitcoin, seja com qualquer tipo de criptomoeda, seja na via normal de trabalho, não vai dar certo. Você acaba ou sendo preso, ou perder todo o dinheiro. E pessoas que fazem isso para o mal, nunca recebem nada de volta do bem. Pode ter certeza que uma hora ou outra ele vai falhar, porque pessoas que enganam outras, não tem futuro lá na frente. Ao menos é isso que eu creio e eu acho que está certo. Eles têm que tomar punição agora e vão ficar mais espertos. Claro que o Twitter tem um pouco de culpa, porque, se não me engano, parece que mais de mil pessoas tinham o modo Deus no Twitter, ou seja, podiam publicar em contas de outras pessoas, ou seja, a segurança deles estavam bem fracas. como eu falei, somente a blockchain do Bitcoin nunca foi hackeada, a FBI foi hackeada, a CIA foi hackeada, a NASA foi hackeada, agora o Twitter foi hackeado, o Facebook, o Google, o Apple, e a blockchain do Bitcoin até hoje nunca. Por quê? porque como eu falei no outro vídeo, ela é tão robusta e o incentivo de você hackear ela não vale a pena porque você gastaria bilhões, é mais fácil você trabalhar a favor das redes, por isso que eles fazem esse tipo de golpe, o golpe de clonagem de página, o golpe comum que fariam com dinheiro mas agora utilizam criptomoedas. Isso aí não vai para frente, parabéns pessoal que prendeu, e as pessoas que fazem isso, fazem esse tipo de golpe, igual os que criam pirâmide, enfim, por mim que apodreça na cadeia, fazer coisa errada, você vai ser punido, ainda mais manchar o nome das criptomoedas, isso aí me deixa mais grilado ainda, porque criptomoedas não tem nada a ver com crime, tem a ver com liberdade, você ter a liberdade de você transacionar com quem você quiser, sem o Estado encher o saco, beleza? Então é isso, bom sabadão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com o resto de qualidade, não tem nada a ver,